Eu vou falar com a Bruna, viu? A Bruna, que vai trazer hoje um... falar sobre um tema super importante, que são as inscrições para o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que foram prorrogados até o final do mês. Eu tô super ansiosa aí pra conhecer as nossas finalistas, pra saber quem vai. Bruna, conta pra mim. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, foi prorrogado pela terceira vez o prazo de inscrição pro prêmio Sebrae, pras mulheres empreendedoras. São cinco categorias no total, o prêmio existe desde 2004, completa 20 anos este ano. Então, é um momento aí de incentivo e de mostrar as belas histórias das empreendedoras mulheres, dessas mulheres de garra e de força. A gente vai conversar com a analista do Sebrae no Piauí, Tereza Paiva, que vai contar um pouquinho mais sobre o prêmio. Bom dia, Tereza. Conta pra gente como é que vai funcionar, quem pode se inscrever e a importância do prêmio. Olá, bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Maria Tereza Leal e então eu estou aqui pra falar sobre o prêmio Sebrae Mulher de Negócios. São cinco categorias e quem pode participar? Mulheres acima de 18 anos de idade, que sejam donas, sócias ou majoritariamente a dona do negócio. São cinco categorias, microempreendedor individual, pequeno porte, ciências e tecnologias, produtoras rurais e negócios internacionais. Se você vende pra fora do país, também pode participar. E já são mais de 200 inscritas, 253 mulheres inscritas, que têm histórias muito interessantes, muito inspiradoras. E aí eu queria que você falasse pra gente também sobre quem está começando, ou quem está pensando, né? Mulheres que estão pensando em começar um negócio. Como é que elas podem fazer? De que forma que o Sebrae pode oferecer esse suporte? O prêmio Sebrae Mulher de Negócios é exatamente para mostrar para outras mulheres que uma mulher pode. Quem melhor pra contar a sua história de vida, de gestão, de possibilidades, de metas alcançadas do que você mesma. Então, as mulheres que querem empreender, venham ao Sebrae, que temos o projeto Sebrae delas. E você que já tem uma empresa, que já é uma mulher, que tem uma gestão forte, conte a sua história para incentivar, para fomentar o empreendedorismo de outras mulheres também. Tereza, só pra gente finalizar. Reforça aí pro pessoal de casa, como fazer a inscrição e até quando vai. Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.com.br Você entra no link que está colocado, coloca o seu CPF e começa a colocar todos os dados. Dados que são os seus dados, mostrando que você é a dona da empresa e você vai contar a sua história. Faz um pitch de dois minutos, mostrando o seu rosto, mostrando a sua empresa, colocando, incentivando e demonstrando a possibilidade de ir. A sua ação leva a sua empresa onde você quiser. Muito obrigada pelas informações. É isso, Stefânia. Volto com você no estúdio.